E aí galera, beleza? A gente pode falar o Fatalis trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay do Game Agents of the War. Bom, vamos para Stonehenge. Stonehenge. Vamos aqui fazer a quest do boss. Pra poder abrir a classe desse reino. Tá meio lento hoje. Tempo. Deixa eu pegar o Diário aqui. Antes que eu esqueça. O Diário. É isso. Ah, ganhei o mascote, cara. Ganhei o mascotinho. E a Levent Pet. Ah, tô tendo evento, ó. Agora vamos pegar aqui o Cintal Diário. Maravilha. Vai a medalhinha. Manda uma evoluída nela. Virou uma medalhinha de... Uma faixinha. Valeu. Ah, é bom que ela puxa a medalha lá de cima. Pensava que eu perdia na hora que eu equipava aqui, ó. Então quer dizer que ela pega daqui e evolui. Ah, dá quatro de ataque de vida e de armadura pra todo mundo da tropa. Muito bom. Ah, tem que evoluir, ó. Essa medalhinha eu ganhei. É, fazendo o Boss Mystic. Acho que ela é boa lá. Aumentar oito de vida e para todas as tropas. É mais boladona, né? Bom, vamos lá para o nosso reino. De Stonehenge. Vamos fazer a coxizinha. Vamos ver quem é o Boss daqui. Não sei se eu consegui passar, né? É Jarfire Mantle. Jarfire Mantle. Acho que é assim que fala, né? O lendário. Eita, esquece essa carta, hein? Caraca. Vamos ver aqui o meu time de Demons. Que atualmente é o meu time mais forte que eu tenho. E mais entrosado. Vamos ver aquela carta ali, cara. É uma batalha só, né? Cria nove, rege nove Elongens. E aí dá dois de dano em qualquer inimigo. Tá, tá nível dezenove. Cartelha legendária. Não ganha em três de skill. Contando a primeira posição. Ainda bem que não tá nem primeiro. Ganhando dois de vida. Ixi. Bom, combina gelos. Tem que matar ele rápido. Deixa eu dar uma olhada nesse daqui. Transforma-se aqui. Transforma-se aqui. E esse daqui... 4 de ataque. Perigoso. Perigoso. Manasurge a vermelha também não é uma caveirinha o rosto ali em cima a garantir o sumo né e fechar os dois atacar ele primeiro ele é bosta como ele é bosta ele vai tomar mais dano do dragão ali embaixo o que é 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 a combinação não tem essa tem nada o bar o cara nunca vi um crítico de 6 cabeiras eu vou tirar toda a mana dele sou mal fazer o tudo a mana dele o tom a virada vizinho você tirar mandei de novo e aqui Mano Surge Eu acho que essa daqui vai ser a classe dos anões, cara. Ah, ganha o Gengumber. Ah, queria aquela carta daquele maluquinho, cara. Parabéns! Você abriu três novos reinos. O reino de Dragon Clown, Dark Zone e Getar. E uma arma legendária do reino de Casiel. A guerra e a paz. Mantenha para o meu dinheiro para abrir mais. Valeu de nada. Beleza! Stormheim. Stormheim. Beleza, abriu aqui os três reinos. Para adiantar, vamos ver aqui a classe... Parece de classe Titã. Titã? Caraca! E aqui é azul, ó. Esse reino. Cada reino tem um tipo de pedra, tá? Esse daqui, no caso, é amarelo. Aqui vai ser amarelo também. Aqui, vamos ver aqui o que é. Vir de amarela. Aqui já é vermelho e amarelo. Aqui já é azul e amarelo. Então, vai dependendo da sua necessidade. Para poder estar pegando a pedra correspondente. Num momento que precisa de roxo. Minha classe atualmente está nível 41 e 42. Ah, é. As classes que eu abriu são essas daqui, ó. Forqueiro, Assassino, Bartô. Mecânico, Oráculo. Albu River, Priest. Só a série que é a que eu estou ocupando, que é o mais gostei atualmente. Estou usando a Albu River. Também é muito boa. Our Lord. Arquimagos. E essa daqui eu tenho que abrir agora. Olha o tanto que falta. Então, vai ter bastante gameplay pela frente. Um, armas. São minhas arminhas que eu abri até agora. E esses daqui são os times que eu estou montando, né? Eu monto cada time de um tipo de tropa diferente. Essa unidade é muito boa. Essa unidade também aqui eu gosto pra caramba dela. E eu posso montar mais times aqui embaixo. Faz ver se vai ser mais pra frente. Vou pegar aqui nossa... Nossa arma. Acesse de dano em todos os inimigos. E ganha 2 de ataque para todos os aliados, ó. Boa, hein? A lupada acho que fica melhor ainda. Show. Aqui eu não vou comprar nada. Vou abrir o baúzinho. Então, quando que é mais de 40 glórias? Acho que a carta comum eu já peguei todas já. Eu já abriu tanta carta daí. Estou no baú comum. Até perdi a conta. Ah, vamos abrir aqui os três reinos, já? Vamos abrir o... Dragzan. O deserto. Ah, não. Isso daqui deve ser dos anões, ó. Ah, essa deve ser dos anões. Um novo banner. New banner. O banner roxo, amarelo e vermelho. São 24 quests. Acho que vou ganhar uma achadinha, né? Desafios. Abriu o reino de Ketar também. Aproveitar também. Fazer diferente. Um novo banner roxo e azul. Ah, vamos ver essa carta aqui de Ketar, hein? Um novo reino, ó. 24 quests também. Tá ali a faquinha. Um cajado, sei lá quem fica aqui ali. E vamos abrir o reino de Dragon Clown. Vamos abrir o reino de Dragon Clown. 3 mil. Essa daqui sim é a tropa dos dragões. Não é possível. Ah, no banner. Amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho. Desafios. Então tá aí os três reinos habilitados. Agora tem que conquistá-los. Beleza. Então a classe que é a que eu tenho para abrir ainda é a Titã. E aqui no reino de Casiel é a Rune Priest. Então é isso aí galerinha. Eu vou ficando por aqui nessa Gameplay. Beleza. Se gostou deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui.